E o Notícia Cultural é com ela, Janaína Costa. Ela chega desfilando. Bom dia, Jandro Contela, hoje, sexta-feira, aquele quadro maravilhoso que todo mundo adora. Adora. Muitas opções, pra você curtir a sexta-feira, curtir o nosso canal. É porque às vezes as pessoas tensam, chegou a sexta-feira, vou fazer o quê? A Janaína Costa vem e dá as dicas, né, pra você ir de casa. Aliás, o dá pra você gastar o seu pix hoje, vamos lá, vamos às atrações de hoje. Sexta-feira, Deck Bistro tem novinho resenha de Jinaldinho e Glauco Macedo. Super atrações aí pra você, com novinho resenha de Jinaldinho e Glauco Macedo, pra você curtir lá no Deck Bistro. No garagem tem o pagode, tem presença no panorama, tem o David Lima, na picanharia Grill tem a Nia Tenório e Bidu. Vamos às próximas programações, ainda na sexta-feira, Picos Pambi tem o Pop Funk. Pra quem gosta de pop e pra quem gosta de funk, o Picos Pambi é uma ótima opção pra você nesta sexta-feira com a DJ Carol Castelli e o DJ Felipe. Conveniência junto, moleca sem vergonha. Gente, por razão das antigas. Por razão das antigas, moleca sem vergonha pra você curtir, pra você dançar, levar o seu love. Se você não tem lá, você arruma, viu? Moleca sem vergonha e também DJ Magrão. Eu tô assim, por quê? Não sei, moleca, tá um choque. Vamos lá, Pimenta Bi. Ela tá agonhada. Pimenta Bi, Juliana Brito, tá bom pra vocês? Lá no Pimenta Bi, muita música ao vivo, restaurante também pra você comer por lá e curtir uma música. No Sabadão Deck Bistro tem o Elcinho Luiz, DJ Carol Castelli, Matheus Ville, né? Garagem tem o Vanderlei Soares, Panorama, James Cardoso, Pimenta Bi tem a Tayane Carvalho, Picos Pub, tem o Júnior Souza e também tem música, muito funk, muita música eletrônica, muito pop com o DJ Felipe e DJ Lucão. Conveniência Junco tem a Dani Gonçalves. Ainda tem mais? Tem mais. Domingão Panorama tem a Banda Armenina, Conveniência Junco tem o Matheus Ville e lá no Vista Serrana quem é, Ítalo? Bruno Pisadinha. Bruno Pisadinha. Pra quem gosta de piseiro, pra quem gosta de pisadinha, pra quem gosta de forró, o Balneário Vista Serrana é uma ótima opção pra você lá na Gameleira dos Rodrigues. E agora? É o momento que ela tava esperando, gente. Ela tá nessa eletricidade toda, porque agora, pela primeira vez no Notícia Cultural, tem rock and roll. Sibeli, chega aqui, Sibeli. Por favor, né? Por favor. A gente precisava desse momento. Hoje é dia de rock, bebê. É, ela tá fazendo todo um suspense, ela tá organizando ali, mas a Sibeli entra já. A Sibeli que é uma picoense, né? Picoense é a Sibeli que veio do berço do rock. A família inteira. Ela nasceu, cresceu já no mundo do rock, a família inteira, né, Sibeli? E daqui a pouquinho, quem é picoense, eu tenho certeza que já ouviu falar na Sibeli Barros, ela é uma figura muito conhecida no mundo do rock, uma figura feminina extremamente importante, uma das poucas cantoras de rock aqui da nossa região. Bom dia, Sibeli. Seja bem-vinda à Notícia de Picos. Bom dia, gente. Bom dia. Obrigada pelo convite, né? Ela que tem esse estilo todo diferente, cabelo rosa, toda tatuada. Você olhou pra ela, já sabe que ela gosta do rock, né? Já sabe, é. E, Sibeli, como a gente tava falando, você começou cedo, né? Você vem de uma família de músicos, não é isso? Sim, sim, sim. Criança, tipo assim, bebê. Minha mãe já me levava, assim, pros bastidores, atrás dos palcos e tal, pra ver meus filhos tocando. Então, eu sou acostumada com isso desde criança. Legal, Sibeli. Vamos começar logo, acompanhando aqui, a Sibeli cantando. Quem é ele? Sibeli, nos apresenta. Vitor Germano. Vitor Germano, que também canta. Que também canta. Cantou também. É o meu faz tudo, assim que ele diz, é o meu salva-vidas. O quebra galho de tudo, né? Conheci ele, quando eu tava começando, hoje em dia ele faz parte da minha banda. Olha só. Ótimo. Foi, vamos lá. Gostaria de dizer o que ele faz, né? Mas é guitarra, baixo, tudo. Faz tudo. Bora lá, pro primeiro sucesso. Gostaria de dizer o que ele faz parte da minha banda. D, não diga, não diga. This love till the vein starts to shiver One last breath till the tears starts to wither Like a river, like a river Shut your mouth and run me like a river Bele Barros, uma notícia de picos, olha. Que bom, hein? Com certeza quem tá em casa, viu, tá gostando, começando a sexta-feira com esse talento, né? A Sibeli que começou a cantar no karaokê, não foi, Sibeli? Sim, em casa, karaokê, em casa. Dei um CDzinho. Aí a família ligou a anteninha, né? Olha, isso daqui tem... Bora lançar. Tem talento. E aí um CDzinho de karaokê. Aí tinha lá, Sandy Júnior, Hags Comil, com essas coisas todas. Comecei a cantar. Quando a minha mãe chegou, ele... Rapaz, tu canta bem, hein? Aí pronto, né? Aí foi só essa frasezinha aí que precisou. Sibeli, aí você foi morar em Teresina e foi... João Pessoa. É João Pessoa? João Pessoa. João Pessoa e voltou pra sua terra natal, picos. E como é que tá, assim, os seus shows, fazendo aqui na região? Inclusive, já cantou também com artistas nacionais? Já. Olha. Por aqui. Por enquanto, essa semana e tal, tá meio parada porque eu tava viajando. Tô até meio rouca porque eu tava no show do Guns N' Roses. Eita. Tô meio rouca. Mas aqui em Picos eu toco com a minha banda. A minha banda mesmo. Sim. Com a banda In The Clouds. E tô cantando em Oeiras com a banda Velha Cap. Inclusive, semana que vem vou abrir o show da Wanderleia lá. Massa. E vai ser bem legal. Ok, Sibeli. Muito obrigada pela sua participação. A dupla, né? Na verdade, a gente agradece. Obrigada, Janaína. Obrigada, Janaína.